Pandemia faz atividade econômica despencar em Tuverava. Uma iniciativa local prevê serviços de zeladoria para a cidade e oportunidade para cerca de 120 pessoas que estão desempregadas. Uma sessão extraordinária antes mesmo do início dos trabalhos de 2021 foi convocada. A intenção era agilizar o processo na aprovação da Frente Social de Trabalho. Essas pessoas vão ter atividade, uma qualificação profissional e com certeza também vão ajudar na manutenção da limpeza e dos prédios do nosso município. Muitas famílias vão ser prejudicadas com o fim do auxílio emergencial do governo federal, mas vão poder ter a chance de participar desse programa do município. A cidade, que tem como base da economia o comércio, teve uma queda econômica drástica no último ano e pode agora começar a ser impulsionada. 120 vagas. Dá 120 vagas, se você fizer uma soma mais ou menos aí, vai dar uns 70 mil reais mês. Esse dinheiro automaticamente é injetado na economia da cidade. O pessoal vai gastar nos mercados, mercearia, no comércio em geral. Então a gente acha que é um ânimo, uma injeção de ânimo no comércio nosso. Serão criadas vagas de emprego temporário com a duração de um ano para serviços de zeladoria da cidade e também outros setores da administração pública. O trabalhador vai receber um salário mensal no valor de 600 reais e uma cesta básica. Tudo com registro em carteira. É um trabalho legal, né? Com todas as verbas trabalhistas registradas, pagas, né? Além de ofertar também uma cesta básica a esses trabalhadores, né? Para participar do programa, o candidato deve ser maior de idade, morar em Ituverava e estar desempregado há mais de um ano. Os inscritos ainda vão participar de uma seletiva antes de ocupar as 120 vagas. Os interessados em participar do programa, eles vão procurar a Secretaria do Bem-Estar e Integração Social, né? Já vai haver um chamamento público por exigir e vai ter também uma publicidade ampla. A cidade como um todo também se beneficia desse volume de trabalho. O investimento vai ser feito com recursos do município. Que a cidade, começo de ano, tenha chuvas e tenha dengue, tem vários problemas e o problema da manutenção da cidade. É parte fundamental do programa um dia da semana que esse trabalhador vai frequentar um curso profissionalizante. Para o presidente da OAB na cidade, essa oportunidade ao trabalhador pode ser a porta de entrada para outras. Melhor capacitar para trabalhar depois nesses mercados de trabalho que nós temos, nos postos de trabalho. Que, acredito eu, com a vacinação que está por vir, voltará à normalidade em pouco tempo. É um projeto de um alcance muito grande, principalmente para as pessoas que mais necessitam e, principalmente, as pessoas que, às vezes, chegam à margem do desespero, porque a falta de emprego é muito triste. Thaís Mantuani, de Ituverava, para o Jornal da Clube. Thaís Mantuani está de volta ao vivo e tem outras informações para a gente. Thaís? É, André, essas vagas já vão estar disponíveis na cidade. Para falar mais sobre esse assunto, eu converso agora com o Gabriel Luchaguin, que é professor de Finanças da USP aqui em Ribeirão Preto. Esse programa, que une a isoladoria da cidade com o amparo social, pode ser uma saída para conter o desemprego? Boa tarde. Boa tarde. Sem dúvida, é uma saída e as gestões que recém assumiram os cargos para os quais foram eleitas nas últimas eleições, certamente têm seus compromissos assumidos durante a campanha e parte deles estão na área social. Então, ter iniciativas como essa, que buscam soluções para uma diminuição da renda em razão do fim do auxílio do governo federal, sem dúvida, compõe parte das funções que as novas gestões vão ter que assumir. Agora, a partir da ideia do município empregar essas 120 pessoas, também existem alguns riscos. Quais seriam? Isso precisa ser muito bem estudado, porque não é porque a iniciativa é socialmente interessante que ela pode dispensar algumas cautelas. Por exemplo, o dinheiro vai ser feito com o orçamento do município e o município precisa estudar muito bem para ver de que receitas vão sair esses recursos. Porque o município tem uma série de outras funções a cumprir. Todos os municípios estão em situações fiscais que não são as mais confortáveis. E como o dinheiro não vem de fora, como é recurso do próprio município, a necessidade de verificar se não faltam recursos para outras áreas, por mais meritória que seja a iniciativa. Agora, ser administrada com responsabilidade financeira é uma ideia que pode sim ser adaptada para outras cidades na macro região? Sim, estudadas as condições para não descumprir lei de responsabilidade fiscal e para não descumprir outros requisitos que o nosso direito impõe. Por exemplo, é preciso haver uma seleção que garanta a impessoalidade do processo de escolha de quem vai receber e vai participar da frente de trabalho. É preciso também que a gestão municipal distribua essas pessoas em áreas que a cidade necessite, porque isso é serviço público e não pode haver desperdício ou ineficácia na ação do serviço público. Então, tudo isso vai ter que ser observado e inclusive vai estar sob a mira dos órgãos de controle. E para a administração pública pode ser uma saída econômica mais vantajosa do que um contrato de zeladoria que passa por licitação? Sim, existem soluções que garantem benefícios para as duas partes, para as pessoas que estão precisando de trabalho e também para a administração pública. Agora, é claro que isso é uma solução temporária. A Prefeitura não pode se valer desta frente de trabalho com essa finalidade social para atender em caráter permanente algo que ela deve atender por meio de concurso público e das vias administrativas normais. Muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Clube. Daqui a pouco eu volto com outras informações. André Costa. Obrigado, Thaís Mantuani. Até já. Tchau. Tchau.